Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando com vocês é Romulo Almeida, sou da Ema Mais Imobiliária. Hoje nós estamos aqui no condomínio Del Lago, condomínio na Barra da Tijuca, altíssimo nível. Estamos aqui hoje nessa casa contemporânea para mostrar um pouquinho para vocês. Vamos lá para vocês conhecerem? Chegar em casa e ter essa área de lazer para você e sua família, uma hidro maravilhosa. Olha que piscina, gente, lindíssima, nessa amplitude, nessa área cinematográfica. Olha que bancada, gente. Essa bancada aqui é de uma pedra especial, que ela é totalmente trabalhada. Quando vocês vierem aqui, vocês vão poder passar a mão aqui e sentir a textura. Ela é aquecida e por conta desse aquecimento, ela cria uma textura totalmente diferenciada. Aqui a gente tem uma churrasqueira, essa bancada aqui que você pode colocar uma cervejeira, uma área aqui também para você colocar bastante armários. E aqui atrás você tem um banheiro que atende essa área, que é bem bonito também, diga-se de passagem. Casa de bomba, aqui um banheiro completo. E aqui você tem essa sauna também, que é um espetáculo, gente. Olha que coisa mais linda essa sauna. Realmente, sauna seca para sentir aquele aromazinho de eucalipto e curtir. Ian, entra aqui para mostrar essa visão que você tem de dentro da sauna, pegando toda essa área de lazer. Um espetáculo. Não tenho o que falar. Realmente perfeito. Uma outra questão também que eu acho bem interessante dessa casa, olhando por esse aspecto aqui, você vai perceber que ela é totalmente devassável. Tem esse muro aqui que foi colocado bastante arborismo, bastante paisagismo. E essa liberdade que você tem aqui com toda essa área privativa e indevassável. Essa casa foi pensada e muito bem projetada. Agora vamos lá na sala para vocês conhecerem sala, cozinha. Essa casa é linda, gente, em cada detalhe. Vamos lá para vocês conhecerem. E agora estamos saindo da área de lazer e vindo para dentro da casa. Para dentro dessa sala magnífica, gente. Olha o tamanho dessa sala. Uma sala monstruosa. Aqui a gente vê uma escada super bem construída. Por falar em construção, um espetáculo o acabamento dessa construção. Está super bem feito, bem acabada. Aqui a gente tem todo o guarda-corpo de vidro. Aqui a entrada da casa, né? Filmamos antes a parte da entrada da casa e aqui já a parte interna. Então nessa área de madeira aqui, você pode fazer um lobby de entrada para dentro da sua casa. E fica charmoso e fica muito bacana. Aqui a gente tem uma suíte. Aqui embaixo também. Isso é muito importante, né? A gente sempre fala muito sobre isso. Muitos clientes solicitam essa suíte aqui embaixo e bem espaçosa, por sinal. Que é para você receber uma visita aqui embaixo e você vai ter um quarto aqui embaixo. Ou você fazer um escritório. Ou você fazer inúmeras coisas que vai te facilitar para que você não tenha que colocar um visitante lá em cima. Ou alguém, caso você não queira. E você tenha essa privacidade total respeitada dentro da sua casa. Esse banheiro ficou muito bonito também. E agora, vou mostrar a vocês aqui um pouco da cozinha. A cozinha também ficou linda. Super bem planejada. Mas antes de entrar na cozinha, gente. Para tudo. Olha esse lavabo. Coisa mais linda do mundo. Onyx iluminado. Gente, fantástico isso aqui. A gente está com pouca iluminação. Porque realmente está acontecendo a finalização da obra. Mas olha isso, gente. Isso é classe AAA. É lindo demais. Fenômeno isso daqui. Perfeito. E essa cozinha? O que falar dessa cozinha, gente? Toda em Carrara. A ilha é muito ampla. Aqui para você colocar teu cooktop. Ou de indução. Elétrico. A gás. Coifa. Tudo, né? Muito espaço. Integrada com a área de lazer. Então você tem aqui... Fácil acesso para a sala. Fácil acesso para a área de lazer. Aqui você tem lavanderia. Um espaço bem grande. Com dependência completa. Gente, essa casa é linda demais. Ficou pronta agora. E ela pode ser sua. Vamos lá em cima agora? Para vocês conhecerem os quartos e a área íntima da casa. É um charme, gente. Vamos lá. Chegamos agora ao segundo pavimento dessa casa. Estamos na suíte master. Mais precisamente na varanda da suíte master. Isso aqui não é quadro, gente. Bem que poderia ser, né? Olha que coisa linda. Essa visão aqui é realmente inexplicável, né? A gente ter uma vista dessa daqui na sua suíte. Na varanda da sua suíte. Maravilhoso, né? Então vamos lá. Aqui, continuação dessa varanda. Você entra aqui na sua suíte. Aqui é a parte íntima da suíte. O quarto em si. É assim, gente. Espaço eu não preciso nem falar, porque vocês estão vendo aí. Mas aqui, para vocês terem uma noção espacial, aqui estão as tomadas do criado mudo para você botar a cama. Olha o tamanho desse quarto. Absurdo. Vamos lá, agora, para você conhecer aqui a parte do closet. Para você ter noção espacial, estou aqui no canto aqui. Olha o tamanho desse closet. Tem loja de shopping que não tem esse tamanho. Dá para a gente fazer um closet aqui muito grande. E esse banheiro? Olha esse banheiro, gente. Obra de arte. Obra de arte. Chuveiro duplo. Bancada individual de um lado, bancada individual do outro lado. Essa hidro, que ela tem iluminação para cromoterapia. Fantástica. Deixa eu ver se ela está ligada aqui para vocês terem uma ideia aqui. Aqui, dá para você ver aqui. Como não está muito à noite, você não consegue ter essa visão da iluminação. Mas ela fica de várias cores. Vermelha, roxa. Dependendo do que você está buscando. E é isso, gente. Suíte linda. Suíte linda. Fenomenal. Que fica aqui, dentro do Del Lago. Num condomínio que, assim, dispensa comentários. Um dos melhores condomínios da Barra da Tijuca. Vamos lá conhecer os outros quartos? Então, pessoal. Chegamos à segunda suíte. Não é a suíte master. Mas olha o tamanho dessa suíte. É a suíte que qualquer filho ou filha quer ter. Gente, olha que suíte linda. Que vista maravilhosa. Aqui, você vai perceber que tem um espaço já para o closet. E depois o banheiro. Banheiro com iluminação natural. A gente ainda não tem as luminárias. Porque as luminárias são de gosto pessoal. Então, não foram colocadas. Material de metal todo da Deca. Prime. Então, assim, gente. É fantástico. Não tem muito o que falar. Essa casa aqui. Os detalhes falam por si. Que suíte maravilhosa essa. E como eu te falei. Não é a suíte master. Vamos lá. Vamos conhecer agora as outras suítes. Então, agora chegamos aqui na terceira suíte do segundo pavimento. Gente, uma suíte também bem bonita. Um excelente tamanho. Você tem essas duas janelas aqui que você consegue abrir tanto para um lado quanto para o outro. Aqui você pode fazer um paisagismo melhor, mais bonito. Esse daqui foi só para ter uma ideia. Mas também se adepa ao perfil, ao que você quer. Aqui a gente tem um bom espaço para o closet. Bem bonito também. Bem espaçoso. Dá para fazer um closet bacana. E esse banheiro aqui da suíte. Todo preto. Com branco. Materiais nobres. Gente. Lindo demais. Cada lugar da casa que você chega. Você vê um bom acabamento. Você percebe um bom acabamento. Um excelente trabalho da construtora. Gente, é isso daí. Cores combinando. Fantástico. Aproveitando aqui que a gente está aqui nessa suíte. Quando você sai aqui. Aqui é um hall. Que você tem acesso a todas as suítes do segundo pavimento. Tem esse espaço aqui. Estratégico. Que ele está com bancada. Aqui você pode colocar uma geladeirinha. Você pode pegar aqui um pedaço daqui para cá. Fazer um roupeiro. Caso você queira fazer. Armários em cima. Armário embaixo. Aqui você pode ter um forno micro-ondas. Para fazer uma pipoquinha. Para reunir a família. E é isso gente. É fantástico. É uma casa maravilhosa. Essa aqui é a quinta suíte da casa. Ela tem vista para frente. Aqui ó. Vou mostrar. Antes de mostrar a vista. Vou mostrar a vocês aqui. Esse espaço aqui. Que é um espaço do closet. Todas elas tem espaço para closet. E aqui. Ela veio com um tom cinza. Bem neutro. Modificando. E dando. Vamos dizer assim. Especificidade para cada banheiro. Bem diferente um do outro. Mas com o mesmo nível de acabamento. O mesmo nível de material. Agora eu vou mostrar a vocês aqui. Um pouquinho. Da vista aqui da frente da casa. Ela está. Estratégicamente localizada. Em uma área. Onde você tem. Uma praça na frente. Então. Te dá mais privacidade ainda. Te deixa bem distante. Dos vizinhos. E de outras casas. É realmente. Escolhida a dedo. Aqui o terreno. A localização. E cada ponto dessa casa. Volto a falar. Gente. Olha que coisa mais linda. Isso daqui. Esse vidro. O tamanho disso. É a parede inteira. E com as esquadrias. De altíssima qualidade. Então não passa ruído. É extremamente. Qualificado. E equipada a casa. Para atender. O melhor padrão. Que com certeza. Vai te atender. E vai fazer a sua família. Ficar super feliz. Seguindo aqui agora. Nós vamos para o terceiro pavimento. Que é o sótão. Que também. É bem amplo. Bem grande. E muito bonito. Vamos lá. Para a gente conhecer. Agora nós estamos aqui no terceiro pavimento. No sótão. Um espaço amplo. Que tem essa parte externa. Que é a parte de trás da casa. Com aquela vista que vocês viram. Impecável. Impressionante. E assim. Eterna. Porque não tem mais construção para lá. Então. Realmente. Aqui atrás é uma área de reserva. Então. É uma garantia de que. Não vai ter alteração. Aqui dentro. Você tem essa área coberta. Bem grande também. Para você fazer uma sala de cinema. Um salão de jogos. Aqui a gente deixou aberto aqui. Para mostrar para vocês um pouquinho também. Da organização dessa construção. Porque muita coisa da construção. A gente acaba não vendo. Mas eu quis deixar isso aqui aberto. Para vocês entenderem. Como é bem feito. E a preocupação que a construtora teve também. Em atender. E fazer essa construção. Aqui a gente tem. Mais uma. Mais um banheiro. Completo. Para atender. Aqui em cima. Essa área do sótão. E toda essa área externa. Aqui. A gente tem. Uma outra área aqui. Que é uma cozinha. Você pode colocar aqui também. Uma geladeira lá no final. Você pode colocar um forno micro-ondas. Tem bancada. Caso queira colocar um cooktop. Ou alguma outra coisa. Gente. Fica à sua disposição. Aqui a gente tem. Um brise. Que é para proteger um pouco. E dar um pouco. O design da casa. Fazer com que a casa fique mais bonita. E volto aqui de novo. Aqui na frente da casa. Com essa vista que é. Estonteante. Você pega toda a cadeia de montanhas. Né. Que tem essa região aqui da Barra. E recreio. Hoje o tempo não está tão bom assim. Tão bacana. Mas a gente consegue ver Pedra da Gávea. Consegue ver. Muita coisa aqui. Aquela área ali. Também. Que fica lá. Próximo de Vargem Grande. Vargem Pequena. Muito linda. Muito linda. Muito linda. Eu não tenho palavras para descrever o visual que a gente tem aqui. É. Fantástico. E é isso pessoal. Chegamos aqui embaixo. Na área de lazer. Novamente. Para agradecer vocês. Nessa área de lazer. Espetacular. E agradecer. Pessoal. Mais um pedido. Sigam nossas redes. Tanto no Instagram. Quanto no YouTube. Facebook. TikTok. Estamos em todas elas. Para atender melhor você. Tá bom? Romulo Almeida. Da Ima Mais Imobiliária. Gente. Muito obrigado. E tchau, tchau. Tchau.